E é hora de saber como vai ficar o tempo neste final de semana. Os detalhes da previsão com Aline Aragão. Boa noite, Aline. Olá, Gilvan. Boa noite. Boa noite a você que nos assiste. Olha, a previsão é de tempo nublado a parcialmente nublado neste final de semana. Boa noite. 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 Boa noite.